Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo beleza com vocês? Tá aí galera, o vídeo é um pouco diferente hoje, hoje nós não estamos na oficina, tá bom? Nós não estamos na Hot Motors América Performance, hoje nós estamos com um carinho um pouquinho diferente É motor forte, tá bom? Mas não é um pouco do segmento nosso ali Mas antes de eu falar de onde que eu estou, antes de eu falar do que é sobre o vídeo Vai deixando aquele super like, comentando, se inscrevendo, e o mais importante, tá bom? Ativa o sininho para receber todas as notificações do canal Hoje nós estamos aqui no William da WS Astro, né William? Tudo bem galera? Preparador, né? Acabou de passar um Fusca no Dínamo, né? É Passou um bizurrinho ali no Dínamo, ali, veio... Fusca do Zampa 60 cavalos de ronda E aqui ele me achou umas coisinhas meio peculiares também, uns V8 da vida de vez em quando, né? De vez em quando, um 6 caneco Tem uns projetinhos aqui, tem uns golzinhos aqui que, querendo ou não, se for ver, os gols estão mais fortes que os projetos meus lá que é original Mas é diferente, né cara? Ah, então A sapatada dos motorizados daquele, né? Ah, então Mostrar para vocês um pouquinho dos projetos aqui Tem um golzinho que já traz de nós aqui, ó Pela cara do Bitello Olha o tamanhozinho do escapamento já aqui, ó O povo já deve imaginar Quantos camadinhos aqui? Média de uns 400 Esse carro está em desenvolvimento Ele está aqui, de verdade, para trocar, substituir a injeção Vai colocar uma injeção agora que tem controles de arrancada Tem mais controles de arrancada, né? Então, de verdade, na arrancada a potência não é tudo, né? É então Isso, então ela vai substituir a injeção que tem por uma que tem mais opção de controle E esse que é um Octane T2, né? Isso, uma T2, cara É uma injeçãozinha que vem legal E custo-benefício bem melhor Custo-benefício bem legal também, cara Então, galera, mostrar um pouquinho para vocês aqui O William vai estar mostrando os projetinhos aqui Tá? Já enchendo os picuadeiros aqui Relaxa Todo mundo sabe que eu mexo na área mais de V6 e V8, né? Que são os motores um pouquinho mais antigos Eu mexo com motores antigos, motores nacionais importados Os motores atuais de hoje, V6 e V8 Mexo com importação também Mas a gente tem que prestigiar aqueles uns que trabalham Com os quatro cilindros ali Que tem os 10.3, né? Querendo ou não, hoje é um dos carrinhos que mais falado no Brasil, né? De potência ali O povo quase está usando A maioria está usando, né? Para preparar É um carrinho que, falando um pouco deles Eles são normalmente um motor pequeno, 1.6 Injeção direta Para você ter uma ideia A pressão de turbina é 1.8 E vem na média de 300 cavalos Então você vê o motor 1.6 para 200 cavalos E na média, tipo assim A gente, com o pistão em Bela original A gente trabalha até 42 kg de torque Mas é um carro que empurra Uma suposição, 40 kg de torque Durante 2.000 RPM É um carro que o torque estiver andando É um carro para pegar o desavisado Querendo ou não, o torque dele já é muito mais que o motor Você pega o tipo daquela blazer minha V6 O original é 33 kg de torque Você pega um carro desde aí 1.6 Você praticamente mais que E além de uma característica bem interessante deles Que eles por muito tempo Para o torque máximo Não aguenta, né? Fica bem legal, velho Então é isso galera Vou virar a câmera para vocês Aqui, você vê um pouquinho de projetos Aqui, vai mostrar no outro barracão Ali, passou o Fusca um dia Vou colocar um pedacinho do vídeo Do Fusca passando o Dinamo aqui para vocês E depois mostrar os carros Aqui e lá embaixo No outro barracão, tá bom? Aí galera, esse daqui é o Fusca Do nosso amigo Zanfa Ali o Companheiro do outro canal Ali, né? Essa é a sala do nosso dinamômetro Fusquinha acabou de passar no dinamômetro Aqui, ele veio Esse Fusquinha aqui Ele foi montado Que configuração de motor que foi montado? Foi 1.600, né? Um W100 É um pouco mais de pressão de cilindro E os carburadorzinhos só Então ele vem uma potencinha bem esperada, né? O motor ainda está com roupagem original, né William? Isso Não foi mexido em nada De roupagem no motor Ainda está com a capela original Correio original Carburadorzinho Em dupla carburação Vai vir injeção nesse Fusca também E o Foi alterado o sistema de lubrificação, né? É, colocou um Filtro de óleo Bomo de óleo maior, né? O Fusquinha que veio uma potencinha Todo mundo sabe No outro canal nosso Esse Fusquinha aqui é o mascote, né? Todo lugar que nós vai É o Fusquinha que leva Já quebrou com nós no caminho Já Serviu de Hotel para dormir dentro Fusquinha é Palma para toda obra, né? Esse Fusquinha aqui é o que? O Rafa, né? Ele é um 2.0 8.000 Uma preparaçãozinha até Básica, né? Algo bem simples Nada de Avassalador Mas é um carro que tem Bastante coisa para desenvolver Um projeto que você não gasta tanto Você traz potência Não gasta tanto vírgula, né? Porque querendo não, você gasta Não é um projeto mais Não é um preço exorbitante, né? Mas você vê um carro Que não tem bobinas individuais Não tem nada Ele trabalha ainda com o distribuidor, né? Não, não Ele já trabalha com bobina Mas não tem nada ainda Avassalador, sabe? Não é um trem bem Tecnológico ainda Porque agora que vai entrar Por causa da parte da outra injeção Aqui ainda tem outro golzinho, né? Que está mexendo no motor, né? Isso Esse carro está Passando pelo swap Vai fazer um outro motor para ele Câmbio novamente Vai mudar a relação Parte de suspensão Vai mexer também Esse carro tinha como se fosse Um Weber 40 E agora vai trocar A configuração Vai trocar, né? Isso Fala o que de potência nele mais ou menos Não tem noção Isso, por aí Aí também tem Então eu vou ajudar Com o cliente da gente Esse faz bastante tempo Que está juntando as peças E esse aí Tem um pouco de nostalgia Dos V8 Então, né? Quem é da antiga aí Que teve o Palão Dorjão Os motores dos V8 Lembra dessa ignição MSD aqui Todo mundo tinha Não tinha Mas tinha o sonho de ter, né? Todo mundo tinha aquele sonho De ter o MSD Eu tive prazer De ter no Opala Uma vez Que veio com essa ignição Mas Hoje ainda Hoje é uma coisa que é É uma ignição Para quem Quer utilizar o metalon, né? É uma boa ignição Para não migrar Para os sistemas Que tem hoje em dia E aqui? A cereja do bolo? É Ah, não é não, velho Mas esse aí Esse aí é o meu gol Faz tempo que eu estou Tentando terminar ele Mas a gente tem outras prioridades, né? Mas trata de um AP 2.0 Bloco alto Cabeçote fluxo cruzado Vai andar de water cooler Que tem uma suspensão legal E anda de FT600 Mas como sempre O carro do mecânico Sempre fica pra trás É, todo mundo sabe Todo mundo sabe aqui do canal Porque eu tenho a Blazer, né? Tenho o Taurus V6 Tem mais uns outros projetinhos Só que a Blazer como é? Meu carro É o que acaba sendo laboratório Então toda peça que eu desenvolvo Eu tenho que parar o meu carro Desmontar Fazer os testes nele Pra depois montar Então acaba sendo o último Ali é sempre nas horas vagas Pra mexer, né? Mas esse, se Deus quiser Esse ano eu quero pelo menos andar É Ele vai ser 2.0, né? Ele é 2.0 Bloco alto Sistema de ônibus, né? Isso Sistema de ônibus Ele não usa o câmbio do AP Ele usa o câmbio do GTI 16V Tem as barras de direção Suspensão É um carro ainda que tem bastante coisa pra gastar Preparado pra terceira guerra mundial Quase Vai ser um canhão Mais ou menos Então vamos lá no barracão de baixo agora Tá parte da oficina, né, William? Tem mais uns projetinhos aqui Aqui é um 16V do original, o turbo É o 1.016V turbo Olha aí o povo ver o 1.016V turbo Ele vê assim essa capa, né? Já vê o motor Então vamos ver isso aqui Pô, carro, será que é? Que motor, será que é? Então esse aqui é o 1.0 Porque a capa original de cima ainda Esse carro provavelmente vai arrancar Essa mecânica futuramente E vai subir uma outra aqui Mais brabinha E aqui nós temos o que? O GTIzinho Um básico, né? Um básico 180 180 Esse aí tá com Tá aí pra resolver um problema mecânico Mas nada demais Problemas ocasionados pelo tempo de uso, né? Porque o motor que sabe que já foi mexido Provavelmente ainda é standard, né? É, provavelmente, cara Que nem esse Nunca aí vou começar ele essa semana ainda, né? Então não tenho muito o que dizer ainda E aqui tem um projetinho um pouquinho diferente, né? É, isso aí vai... Vamos ver, ó Combi vai vender verduras, será? Na feira? Vai, velho Esse aqui vai criar discorda, cara Vai criar, né? Ele é 1.4, é original, né? A água, né? Isso, ele é um motor 1.4 a água Vai colocar uma K14 nela Olha lá, tá até lá no lugar, ó Olha a turbininha lá, galera Uma Kombi de uma família E ela tem projeto interno também, né? A original mesmo é só a estética, olha lá ainda A interna Já tudo feito em couro Frigobar no meio Um Xbox Televisão, ar-condicionado, direção elétrica Olha o teto dela, galera O teto da Kombi, que é aquele teto seco, né? Só de ferro, né? E aqui também, na frente, tem um pouquinho de diferença ainda Consolinho central, banquinho de couro também Multimídia, né? É difícil pra ouvir na Kombi a multimídia E o direção elétrica também, né? Isso, não tem chave É, é Start Stop Start Stop Ali embaixo, não dá pra ver Deixa eu ativar o flash aqui Olha lá Direção elétrica também, galera Direção elétrica E olha os projetinhos, querendo não Gastam dinheirinho, mas fica daquele jeito, né? Fica legal, cara Fica legal, deixa eu virar a câmera de novo pra vocês Galera, um vídeo um pouquinho diferente Hoje, né? Veio aqui com o Fabinho Passar o Fusca dele no Dynamo, né? Resolvi gravar esse vídeo pra vocês Fazia um tempinho que não gravava Uma semana que já não gravi pra vocês E lembrando A flange da Blazer V6 Carburário já tá à venda, tá bom? Quem quiser, deixa aqui nos comentários Ou entra em contato Vai estar meu contato aqui embaixo na descrição Tá Pra quem quiser pro 2E, pro DFV Ou até mesmo ali Quiser pegar pro B-Jet ali Pra um Roller da Vida Tô fazendo a flange sobre encomenda, tá bom? Então é isso, vamos ficar por aqui, né, William? O dia já se encerrando, né? Vou colocar o Taurus na pista Andar mais uns 80km Com o Taurão V6 ali E é isso É nóis, tamo junto Valeu, galera Um abraço Tchau, tchau Tchau